Olá, meus amores! Mais uma aula de Pró-Maria aqui com vocês. E aí, o pessoal que tá na TV já deu aquela passadinha obrigatória, índice de lei, já foi lá, curtiram, comentaram e compartilharam os vídeos da Pró-Maria? Pois é, terceiro ano, dá essa moralzinha aí pra gente. Vai lá no Instagram da Seduc, olha, e começa a seguir. Passa lá no canal do YouTube, faz o quê? Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Bom, passando essas orientações, e aí, já arrumaram o espaço de vocês? Caderninho, lápis, tudo organizado pra que a gente possa, então, começar aqui mais um momento de conhecimento de Pró-Maria e esse terceiro ano maravilhoso, lindo, fantástico, todo mundo aí se esforçando ao máximo pra gente concluir esse ano letivo. Vamos começar? Vamos sim! A Pró vai compartilhar aqui o slide com vocês da nossa aula de número 137, vamos lá! Bom, o tema da nossa aula de hoje é Pronomes Pessoais, certo? Nossa aula de número 137, de vocês já sabe, e área de conhecimento interdisciplinar, linguagens Pró-Maria com esse terceiro ano aqui. Bom, vamos dar uma olhadinha aí na nossa imagem, olha só o que tem aí. Alguns pronomes, né? Eu, tu, mas a gente vai aprender sobre esses pronomes aqui no decorrer da nossa aula, certo? E o que que seriam esses pronomes pessoais? O que é um pronome? Bom, e se a Pró tá dizendo, né, que é pronome pessoal, é porque devem aí existir outros tipos de pronome, mas isso aí é assunto pra uma outra aula nossa de linguagem, certo? Vamos lá! Continuando! Bom, antes de qualquer coisa, a Pró vai fazer a leitura de um texto com vocês e que é aí que vocês prestem atenção, né, em alguns detalhezinhos, certo? Bom, lancheira saudável. Na hora de montar o lanche, aprenda a escolher quitutes, que além de deliciosos, fazem bem para a sua saúde. 22 do 7 de 2013. Isso aí, essa data, quer dizer que essa reportagem, porque se trata de uma reportagem, ela foi publicada nessa data. 22 do 7, ou seja, dia 22 de julho de 2013. Trim! O sinal anuncia o recreio e logo começa a agitação. Afinal, é hora de brincar e lanchar. Se você já começou a salivar pensando em biscoitos recheados ou pizzas, saiba aqui. Apesar de gostosas, essas comidas não são as mais indicadas para nossos lanches diários. Bom, esses alimentos são de alto valor calórico e baixo valor nutritivo. Alerta a nutricionista Maria Lúcia Polônio, professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Em outras palavras, eles possuem muitas calorias, que são fundamentais para termos energias, mas que em excesso podem nos trazer uns quilinhos aí a mais e poucos nutrientes como vitaminas e minerais. Bom, um lanche saudável deve ter valor calórico moderado e valor nutritivo bem alto. Nós encontramos essas características em alimentos como frutas, legumes, verduras e cereais. Bom, mas não vá, né, desde já, o seu nariz. As comidas saudáveis, ao contrário do que muita gente pensa, podem ser muito saborosas. Que tal experimentar? O comportamento alimentar é desenvolvido pela repetição, explica Maria Lúcia. Isso quer dizer que podemos estranhar alguns alimentos quando os provamos assim, pela primeira vez. Mas, com o passar do tempo, nos acostumamos com o sabor e passamos até a achá-los gostosos. O oposto também acontece, ou seja, podemos a passar a consumir, né, menos, já terminando a guloseima e assim acabar perdendo o interesse por ela. Bom, comer nas horas certas, ao longo do dia, pode ser uma boa estratégia para manter uma alimentação saudável. Crianças que estudam de manhã devem fazer um café da manhã balanceado. E as que estudam à tarde devem comer um bom almoço. Sugere a também nutricionista e professora da Unirio, Sandra Pereira. Assim, na hora do lanche, elas não vão estar com tanta fome e tenderão a comer menos. Mesmo gostando de alguns alimentos mais do que de outros, mantenha uma alimentação balanceada e garanta sua saúde. Assim, não vai ter problema comer pizza ou biscoito de vez em quando. Bom, essa reportagem foi tirada de Lancheira Saudável, de Fernanda Turino. Ciência hoje, né, das crianças, que está disponível. Vai ter o site e o acesso que foi feito em 2017. Bom, a Pro pediu aqui a vocês que vocês observassem, né, durante a leitura, que iriam aparecer algumas palavrinhas aí que estariam em destaque, certo? Vamos só verificar elas aqui agora, né? Bom, nessa lâmina, nesse slide nenhuma, tem alguma palavra em destaque? Não. Nessa aqui, temos quem? Eles. Ó, nessa aqui, temos nós. Nessa, ela. Nessa, elas. Ó, então, você sabe do que se trata, né? Essas palavrinhas aí que apareceram em destaque é fácil. Inclusive, o spoiler estava lá no início do nosso material. São pronomes pessoais. E aqui, na nossa aula de hoje, vamos aprender aí um pouco mais sobre esses pronomes. Quando utilizar, quem são eles de fato? Bom, existe algum intruso aí no meio desses pronomes pessoais? Vamos descobrir tudo direitinho. Então, calma, senta aí que a prova vai começar a ensinar pra vocês. Bom, as palavras ele, ela e eles, né, são chamados de pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são usados para substituir ou indicar nome de pessoas, animais, plantas e objetos. Bom, no resumo, seria basicamente isso. Mas os pronomes pessoais não são apenas ele, ela e eles. Temos também eu, tu, nós, vós, elas, certo? E no decorrer da nossa aula, vamos aprender quando utilizar, né, qual a função aí, né, mais especificamente de cada um desses pronomes. Certinho? Bom, quando estamos conversando ou escrevendo um texto, é inadequado ficar sempre repetindo um nome. E pra isso, existem os pronomes. Assim, pronomes são palavras que substituem o nome. Isso mesmo, simples assim. Ou seja, os pronomes, eles vão substituir quem? O substantivo. Porque é exatamente o substantivo que dá nome a quem? As coisas. Então, aí ficou fácil. Lembra quando a gente estudou lá sobre os substantivos? Que era o substantivo, né, que dava aí nome às coisas. Bom, e aí, o substantivo, né, que dá aí esse nome às coisas, quando ele fica repetido lá no texto ou na frase, ele é substituído exatamente pelo pronome. Então, vamos usar aqui os exemplos, né? Provânia. Se eu digo, provânia, eu gostaria de sair mais cedo hoje. Provânia, eu... Não, esse exemplo não vai ficar legal, não. Provânia é muito feliz. Provânia é muito animada. Provânia gosta de samba. Aí você ficou mais a cara dela, né, gente? Bem melhor. Então, se eu digo, provânia é muito feliz, provânia é muito animada, eu posso substituir aí provânia, que é o meu substantivo próprio, né, porque não é qualquer professora, é a nossa provânia. Então, eu vou dizer o quê? Provânia é muito feliz, ela é muito animada. Eu substituí aí a palavra provânia por ela. Eu não preciso ficar repetindo provânia, 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 provânia. Então, isso é uma dica para quando vocês forem lá escrever um texto, saberem que podem aí, né, substituir o substantivo. Mas essa substituição, ela só acontece se esse substantivo tiver aparecido o quê? Antes. Eu não posso colocar, né, ah, estou substituindo aqui. Não, não é bem assim, não. Então, tá, dentro do contexto ali do meu texto, eu preciso saber, né, tipo, esse pronome está fazendo referência ao quê? Não é aleatório, tá, gente? Bom, os pronomes, eles são diferentes dos substantivos, porque não tem significado, né, e seu uso vai depender da situação. Como existem aí vários tipos de pronome, mas hoje vamos aprender um pouco mais sobre quem? Sobre os pronomes pessoais. Então, pronome é pronome, substantivo é substantivo. Cada um aí, né, tem a sua função, certo? E são classes gramaticais, ou seja, partes da gramática aí diferentes. Bom, como eu estava dizendo para vocês, vamos estudar aí hoje os pronomes pessoais. E os pronomes pessoais substituem ou acompanham o substantivo, né, e servem para representar os nomes dos seres e determinar quem está falando e a quem está se referindo. Fácil, né? Então, olha só, para que serve esse pronome? Para representar o nome dos seres, assim como o substantivo. Mas, né, cada um tem uma significação diferente. E é esse pronome também que vai determinar quem está falando. Oi? Como assim, pro? Quem está falando? Vai ficar claro daqui a pouquinho. Olha só, pronomes pessoais, né, que são as pessoas no discurso. Ai, pro gente nem estar em campanha política, a senhora está aí falando de discurso. Pois é, vamos pensar aqui na nossa vizinha fofoqueira. Foco na vizinha fofoqueira, certo? A vizinha fofoqueira tem, obviamente, né, aquela que olha tudo que está acontecendo, que aumenta bastante a história, e ela tem uma fofoca para lhe contar. Não é isso? Ela vai chegar para você e vai dizer, olha, eu ontem estava na porta de casa, o que foi que ela usou? Eu. É a primeira pessoa, ou seja, a pessoa que está falando. Então, quem é a primeira pessoa? É a pessoa que fala, ou seja, a pessoa que está ali contando a fofoca. A segunda pessoa é a pessoa que está ali ouvindo a fofoca, ou seja, com quem se fala, com quem eu estou falando. E a terceira pessoa, né, é a pessoa de quem a vizinha fofoqueira está o quê? Ó, contando. Não é isso? Então, se eu estou na conversa, eu, pronomaria, estou conversando, eu serei a primeira pessoa, estou contando a fofoca. Não que eu seja fofoqueira, longe de mim isso, não é legal. Então, o pronomaria está contando aqui a fofoca para a provânia e para a Suzana, certo? E a gente está falando, por exemplo, de Pedro, né? O técnico aqui de agora. Então, estamos aqui contando a fofoca. Eu vou contar para a provânia e para a Suzana, certo? Então, eu que estou contando a fofoca, sou o quê? A primeira pessoa. Elas duas que estão me ouvindo são a segunda pessoa. E Pedro, que é de quem eu estou fazendo a fofoca, é quem? A minha terceira pessoa. Então, quer dizer que a senhora será sempre a primeira pessoa? Não. Quando é provânia que está contando, não é isso? Então, provânia passa a ser a primeira pessoa, eu passo a ser a Suzana na segunda. E se a gente está falando mal de Pedro, Pedro é quem? A terceira pessoa. Mas esse tipo de informação, que agora eu tenho quase certeza que parece um pouco confuso para vocês, vocês vão pegando na prática, né? Observando. Inclusive, hoje é dia de joguinho, viu? E lá no joguinho, a Pro vai interagir bastante. E vai ser muito mais fácil de vocês fixarem aí essa ideia de quem é a primeira, de quem é a segunda e de quem é a terceira pessoa. Mas, obviamente, a Pro tinha que passar a explicação aqui para vocês. E a explicação da fofoqueira é a melhor. Bom, eles variam em gênero, masculino e feminino. Eles quem? Os pronomes. E eles também vão variar em número, singular e plural. Perceberam lá que a Pro colocou aqui, a primeira, a segunda e a terceira pessoa. Mas a gente tem a primeira, a segunda e a terceira pessoa do singular e temos também a primeira, a segunda e a terceira pessoa do plural. Pois é. E, né? São classificados de acordo com a função que exerce e a sua tonicidade. Mas essa função que exerce tonicidade não é assunto para agora, é assunto para os nossos próximos pronomes, porque a gente vai falar bastante aqui sobre todos eles. Bom, aí a Pro trouxe aqui, né? Lembra que a Pro falou singular e plural? Pronto. Nessa tabelinha a gente já tem essa divisão do que é singular e do que é plural. Primeira pessoa, eu. Ou seja, é a pessoa que fala, né? Ó, lembra da fofoca. Segunda pessoa, tu. É a pessoa com quem se fala. Terceira pessoa, ele ou ela, é a pessoa de quem se fala. Ou seja, de quem nós estamos falando. Só que a gente vai para o plural e segue a mesma regra de primeira, segunda e terceira. Sendo que a primeira pessoa, né? Passa a ser nós, que são o quê? As pessoas que falam. Ou seja, eu e Provânia poderíamos contar algo para a Pró Susana. Então, nós duas seríamos o quê? A primeira pessoa. A segunda pessoa, que é vós, né? Que são as pessoas com quem se fala. Ou seja, a Pró contando a fofoca, Provânia e Pró Susana escutando, seria quem? Vós. E a terceira pessoa, que é quem? Olha, eles ou elas. Eles ou elas, né? Que são as pessoas de quem se fala. Se você reparar aqui, ó, ele, ela. Esse ele aqui é masculino. Esse ela aqui é feminino. Por isso que tem lá, né? Nessa tabela aqui, que existem, né? Eles vão variar em masculino e feminino. Certo? Aqui embaixo, a mesma coisa, ó. Eles e elas. Aí, antes que vocês me perguntem, né? A Pró, mas e o você? Né? Por que que o você não tá aqui? Se a gente fala, você estudou, você vai e tal. Por quê? Porque o você, originalmente, gramaticalmente, né? Lá na gramática, o você, ele é um pronome de tratamento. Assim como o senhor, como senhora. Então, o você, ele seria um pronome de tratamento. Mas, né? O nosso idioma, a nossa língua portuguesa, né? Que é falada aqui no Brasil. Ele sofre algumas alterações. E o você também é utilizado, tá? Em algumas circunstâncias, como um pronome pessoal. Mas, lá na gramática, né? Lá na gramática, tá dizendo que o você é o quê? Pronome de tratamento. Mas a gente vai ver esses pronomes de tratamento lá na frente. Por enquanto, é necessário que vocês saibam, sim, que vai aparecer o você em algumas situações aí, como pronome pessoal. Mas, porque isso é permitido aonde? Na nossa língua falada. Certo? Bom, temos aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Marina, né? Vamos exercitar. Pra quando a gente chegar lá, na hora de jogar, todo mundo é experto. Marina não gostava de mamão. Mas, com o tempo, Marina se acostumou com o sabor da fruta. E aí, eu tenho Marina duas vezes. Eu posso substituir, né? Esse segundo Marina aí, por um pronome pessoal. Vamos ver? Se eu digo Marina, não gostava de mamão. Eu sou Marina? Não. Marina é a pessoa que está conversando comigo? Não. Marina é a pessoa de quem eu estou falando. Então, se Marina é a pessoa de quem eu estou falando, Marina é o quê? Terceira pessoa. Marina é feminino, certo? Porque o elas, aí, na verdade, ele é o quê? O plural. E Marina é uma só. Mesmo aparecendo duas vezes na frase, Marina é uma só. Vamos ver como é que fica? Vamos aqui. Marina não gostava de mamão. Mas, com o tempo, ela, isso, feminino singular, porque Marina é o quê? Um substantivo feminino singular, se acostumou com o sabor da fruta. E o que a gente acabou de descobrir aqui agora? Que o meu pronome, no caso aí de substituição, eu tenho que concordar aí com o meu substantivo, que eu estou fazendo a substituição. Eu não posso simplesmente colocar um pronome aleatório. Se o substantivo que eu estou aí substituindo com o pronome, ele está no singular, o meu pronome vai ter que estar no singular. Se ele está no plural, meu pronome no plural. Feminino, feminino. Masculino, masculino. Certo? Bom, tu, né? A expressão, né? Aí tem aí o Ramininho, a tu, mostrando que é o quê? A segunda pessoa. Bom, a expressão a gente, é muito usada no dia a dia, no lugar do pronome pessoal, nós. Quando isso acontece, algumas mudanças nas palavras que acompanham esse pronome são feitas. Então, esse a gente aí, quando usa o a gente, que não é aí um pronome pessoal, mas quando tem essa substituição, é só uma observação para vocês prestarem atenção, precisa ser feita algumas... Opa, desculpa, gente. Precisa ser feita aí algumas alterações, né? Na frase de concordância. Vamos ver quais são elas. Às vezes, a gente se esquece de prestar atenção na alimentação. Vamos ver como é que fica? Às vezes, nós, esse agente aqui, ele é substituído por nós. Às vezes, nós nos esquecemos. Não é isso? Porque se você colocar, às vezes, nós se esquece, a gente até deve ter escutado aí alguma vez, mas a gente se esquece, está certo. Mas nós se esquece, não. Nós nos esquecemos. Então, aí, o verbo, ele precisa concordar com esse pronome aí, que está substituindo o quê? O agente. Tá? A prova vai fechar aqui essa tela. Vai parar aqui a tela, o compartilhamento. E a prova vai compartilhar... Deixa para eu mudar aqui. Vai compartilhar os joguinhos. E esses joguinhos, na verdade, o que a gente vai fazer com esses joguinhos? A gente vai exercitar... É o que a gente aprendeu aqui na aula agora. Coisa simples, coisa básica. Certo? Vamos lá? A Pro já compartilhou aqui. Ops, ops, ops. Só esperar. Pronto. Eficiência dele. Agora, eu só preciso saber... Onde é que eu... Agora, aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos começar. Pronomes pessoais, é um questionário. Questionário. Vanessa, né? Vanessa gosta de pesquisar ciências da natureza. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que substituir esse nome Vanessa por um desses pronomes. Vanessa sou eu? Não. Vanessa já sei que é o quê? É um substantivo feminino singular. Ele é o quê? Masculino. Então, também não é. Então, eu vou botar o quê? Ela. Ela. Vamos lá. Próximo. Ops, pulei uma. Viviane e a Carla. Escreve no chat. Viviane e Carla. Eu tenho o quê aí? Duas pessoas. Se eu tenho duas pessoas, é singular ou plural? Plural. Então, eu já posso tirar o quê aqui? O elas. Só que Viviane e Carla. Masculino ou feminino? Feminino. Então, eu já tirei o eles aqui também. Então, é quem? Elas. Escreve no chat. Não é isso? Vamos lá. Patrícia e Shirley. Esse nome Shirley aqui está escrito, ó. Babadeira. Patrícia e Shirley trabalharam muito bem nesta tarefa. Quem é Patrícia e Shirley? Ó, masculino ou feminino? Feminino. Se eu tenho duas aí, ela vai ser quem? Plural. Patrícia e Shirley é quem está conversando comigo ou de quem eu estou falando? De quem eu estou falando? Então, é quem é a terceira pessoa, ó. Pedro e Lucas foram ao parque. Pedro e Lucas foram ao parque. Pedro e Lucas. Beleza. Masculino ou feminino? Masculino. Singular ou plural? Plural porque eu tenho dois aí. Pedro e Lucas. Lucas, tá? Mas aí, é primeira, segunda ou terceira pessoa? Pedro e Lucas, sou eu? Não. É com quem eu estou conversando? Não. É de quem eu estou falando? Eu vou assinalar o eles porque é o quê? Masculino ou o quê? Plural. Ó. Bom, a prova vai fazer... Esse aqui, a prova vai fazer até esse. As crianças, né? Estão tomando sorvete. As crianças, tá? Quando eu digo as, eu já sei que é o quê aí? Plural. As crianças. É tu? Não. Se é plural, eu posso utilizar o ela? Também não. Eu vou utilizar quem? O elas. Bom, a prova escolheu quatro joguinhos para vocês. Para você, para dar tempo de a gente utilizar todos eles. A prova é pular aqui para o próximo, tá? E vai compartilhar a nossa próxima tela. Vamos lá. Compartilhar a nossa tela. Aqui. Vamos. Pronto. Compartilhando a nossa tela aqui agora. Pronomes pessoais. Vamos ver esse daqui agora. Ah. Esse aqui é da... Da toperiazinha, né? E qual é o fundamento? Ela vai aparecer. E eu vou dizer o que é pronome ou não. Eu é pronome e arrumar não é. Então, é bem facilzinho. É só eu ir batendo aqui na topera, né? Esse bichinho. Que é o quê? Olha, ela já escondeu, inclusive. Ó. Elas. Então, quando eu bato no pronome, tá o quê? Certo. Aí, ela agora vai mudar. Pronto. E vai subindo de nível. Tá? É bem fácil de você procurar. É só você procurar. O ordual.net. É sempre o mesmo site que a ProUja. Ó. Tu é pronome. Fiz não é. A gente viu que fiz não é pronome. Certo? Vamos ver o daqui agora. Eles é pronome? É sim. E eu? Primeira pessoa aqui, inclusive. Tá? Os é pronome? Não, não, não. Não. Nós é. Eu de novo. Tá vendo? A gente já sabe. Eu é o quê? Primeira pessoa do singular. E nós é a primeira pessoa do plural. Facílimo. Né? Vamos aqui só nesse nível 2. Vamos tentar. A gente vai sair desse aqui. A gente vai pro próximo joguinho. Elas é pronome. Plural. Ele também é. Nós. Ele. Vamos lá. Ele. Carro não é. Carro é substantivo. Vós é pronome. Nós também. Ó. Ei, Thiago. Ficou difícil. Então, você só tem que ser bem rápido, né? Pra conseguir aí contemplar todos. Vamos pular para o próximo. Que tem ainda mais difícil aqui pra vocês. Certo? A prova é compartilhar o próximo joguinho. Né? Cadê? Cadê? Aqui. Vamos lá. Esse aqui também é bem facilzinho. Deixa só aparecer aqui na tela. Pronto. Vamos lá. Começar. Bom, eu preciso escolher aqui uma palavra que complexe a minha frase. Né? Esse aqui é a função do joguinho. Eles. Fui comprar pão. As meninas. Fui comprar pão. Eu. Fui comprar pão. Mamãe. Fui comprar pão. Ou Carlos. Fui comprar pão. Ah, pró. Mas aí cabe sim. Como se fosse um recado. Mamãe. Ou Carlos. Agora me tira só uma dúvida. Mamãe. Ou Carlos, gente. É pronome ou é substantivo? É substantivo. Então, por isso, não pode aí preencher a frase. Porque o nosso joguinho trata de quê? De pronome. Então, vai ser quem? Eu. Fui comprar pão. Vamos lá. Foi para o shopping. Pai foi para o shopping. Nós foi para o shopping. Ele foi para o shopping. Menina foi para o shopping. E eles foram para o shopping. Ó, o foi. Eles foi ou eles foram. Nós foi ou nós fomos para o shopping. Então, aqui é quem? Ele. Pelo mesmo motivo que eu não posso usar nem pai nem menina. Porque pai e menina são substantivos. Certo? Pronto. Vamos seguindo aqui agora. Partiu. Carlos partiu, pois estava cansada. Não. Carlos é masculino. Cansada aqui já disse que é o quê? Feminino. Então, já descarta-se eles aqui também. Vós partiu, pois estava cansada. Será? Ou ela partiu, né? Porque estava cansada. Pois estava cansada. Vamos ver? Prontinho. Vamos para o nosso próximo joguinho. Todos esses aqui, vocês encontram nesse mesmo site. Deixa eu até mostrar aqui para vocês qual site direitinho. Compartilhar nossa próxima tela. Próxima e última tela. Vamos lá. Aqui. Deixa só ela aparecer para a gente. Nossa. Próximo joguinho. Vamos compartilhar. Pedro, ajuda a Pró Maria. Pedro. Pedro, Tiago, João. No barquinho, no mar. Na Galileia. Pedro, cadê você, Pedro? Colabora com o Pró Maria. Pedro resolveu nos abandonar, viu, gente? Ele disse que agora ele não queria mais jogar, que ele só vai estudar. Então, por isso, ele não vai colocar o nosso slide. Ele agora ficou chateado, porque ele não estava jogando. Eu desconfio que era por isso. Então, Pedro, traga o nosso slide. Pró Maria, corre ali atrás de Pedro para descobrir porque Pedro deu esse chá de cadeira na gente e não compartilhou o nosso joguinho. Pedro, aí, Pedro apareceu, gente! Pedro apareceu para a gente! Eu falei para o Avonha, ele disse, eita, a Avonha está vindo aí, eu vou botar o slide. Foi isso, eu tenho certeza. Vamos lá. Começar. Esse aqui é o mais difícil de todos, certo? O mais difícil é esse aqui. Então, vamos lá. É um cenário de bang-bang, é um trem. E aí, você tem que derrubar os balõezinhos aqui dentro do trem. E aí, vai dizer aqui o que ele está pedindo. Tem que ler rápido. Pronomes pessoais, primeira pessoa. Quem é? Eu. Aí, você pode tentar colocar mais de um. Eu já consegui aqui, testando para vocês, colocar mais de um. Ah, Pró, eu não consigo ler tão rápido. Aí, você chama o responsável para ajudar você, né? Nós, ele, já tem aqui, vamos ver. O que será agora? O que será? O que será? Ó, Pronome na terceira pessoa. Era quem? Ó, terceira pessoa. Eita. Não consegui. Nós não é. Terceira pessoa do singular é quem? Ele. Ó, aqui. A Pró vai tentar. De novo. Eita, a Pró tá ruim de mira, viu? Aê, caiu. Aí, vem o segundo vagão aqui, ó. Primeira pessoa do plural. Ó, perdeu dinheiro. Primeira pessoa do plural. Nós, isso aqui. Vai, 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 caiu. Ai, conseguimos. E aí, você vai seguindo, na verdade, né? Nessa pegada que você vai conseguir aí, né? Colocar várias caixinhas dentro dos vagões. E à medida que você vai jogando, vai ficando ainda mais difícil. E mais e mais difícil, né? Mas a Pró sempre gosta de jogar aqui com vocês. É sempre um prazer imenso. A Pró vai compartilhar aqui nosso último slide, né? Pra gente se despedir. Porque, infelizmente, a nossa aula está chegando ao final. Não que eu queira, né? Mas porque, infelizmente, temos um tempo nessa vida de celebridade de TV. Também é contada. E? Lava uma mão. Lava outra. Lavem as mãos. Usem álcool em gel, tá? Usem máscara. Se protejam. E sintam aí o beijo de Pró Maria. E até a nossa próxima aula. Certo? Cheiro. Menos pra Pedro, que abandonou a gente. Beijo.